E socializa porque ele socializou a sua vida por nós na cruz Ele que vai nos proteger, vai nos levar, vai nos trazer e garantir a vitória do presidente Lula e do sexto ministro Então gente, o Salmo 121 diz assim, olha isso Salmo de viagem, pode procurar na Bíblia que é 121 Celebrai meus olhos para o monte, onde virá meu socorro Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra Esse que não te protegerá, me dominará de volta do teu pé Guarda-me e me sustenta-me, voluntário O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita O Senhor não te molesterá, nem de dia nem de noite O Senhor guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre, amém Agora vamos orar a oração universal Que Jesus nos ensinou que é o Pai Nosso, todos nós Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós, ó vosso rei, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos saiu Perdoai as nossas doenças, assim como nós todos nós temos perdidos E não deixeis cair a tentação, a livrar-me do mal, amém Gente, vamos orar também a Mãe de Jesus Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora, que é Ave Maria, todo mundo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do nosso peito, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Agora é a hora da nossa votação Olê, 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 olá, lula, 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 olê, 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 olá, lula, 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 lula Obrigado, viagem em paz Meu nome é Pedro, Pedro França Nasci o dia São Pedro Para entrar no céu tem uma chave Todos vão para o céu